Olha a pegada, olha a batida, olha o swing Isso é forró balacia, forró balacia, volume 2 Unha-se com uma mina linda, danada enlouqueceu A macharada lá na festa quando ela apareceu Sorriso envolvente, jeitinho sensual Pra acabar de completar Muito mole no final Não acreditava no que estava acontecendo Ela sorria e me olhava E o clima foi crescendo Direto ao assunto Não pude acreditar Ela parou no meu ouvido e começou a falar Vai, dá tapinha na vandinha Vai, que eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito assunhada Se pedir você me dar lapada na rachada Vai, dá tapinha na vandinha Vai, que eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito assunhada Vamos lá, lavadinha Já se for uma passadinha Toma, gostosa, lavada na rachada Você pede e eu te dou Lavada na rachada E aí, tá gostoso? Lavada na rachada Toma, bom Ai, que delícia Toma, gostosa, lavada na rachada Você pede e eu te dou Lavada na rachada E aí, tá gostoso? Lavada na rachada Toma, bom Deixe de ser sassado, jovem som Mas nada disso, Luciana Lapada na rachada É a cachaça mais famosa do Brasil Eu tô, viu? Conheci uma mina linda Da nave enlouqueceu A macharada lá na festa Quando ela apareceu Sorriso envolvente Gente em um sensual Pra acabar de completar Muito mole no final Juro, não acreditava Nem o que estava acontecendo Ela sorria, me olhava E o clima foi crescendo Direto ao assunto Não pôde acreditar Ela parou no meu ouvido E começou a falar Vai, dá tapinha na pontinha Vai, que eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito assanhada Sem pedir você me dar lapada na rachada Vai, dá tapinha na pontinha Vai, jovem, que eu sou sua cachorrinha Vai, fico muito assanhada Vamos dar uma lapadinha Só se for na rachadinha Tô uma gostosa Lapada na rachada Você pede, eu te dou Lapada na rachada Que aí, tá gostoso? Lapada na rachada Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma gostosa Lapada na rachada Você pede, eu te dou Lapada na rachada Que aí, tá gostoso? Lapada na rachada Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Luciana Lapada na rachada Você pede, eu te dou Lapada na rachada Que aí, tá gostoso? Lapada na rachada Toma, toma Toma, toma Toma, toma Assim o tom